e aí pessoal é só colocar aqui ó um arame abraçar aqui jogar com uma leva aqui e puxar aí ó aí como coloca uma bucha na manha e aí coloca um araminho ó ó ó ó já foi vai colocar outra deixa eu ver como é que coloca o arame ó ó eu faço aqui ó passo arame no pescoço lá dentro, puxa pra cima, puxa com o dedo, põe aqui, põe o dedo eu tô